Esse aqui é o Márcio, pra você que ainda não conhece, é fã de futebol, mas gosta de vender carro também, né Márcio? Perfeito, eu adoro vender carro. É, e se for Fiat 0km, você que estiver querendo comprar um, dá uma passadinha aqui, antes de fechar qualquer negócio, tá? Aqui na Indy Fiat você vai fazer um excelente negócio. Por que que a gente tá te falando isso? Carro a preço de custo, né? Tem toda a linha 0km pra você que tá procurando, ó, dá uma olhada, pode conferir, viu? Tem todos os carros, o Brava, a Estrada, o Palio, todos os carros à pronta entrega pra você. Você que tem um carro aí, fala assim, ah, mas eu quero dar esse carro como parte de pagamento e ainda levar um dinheiro pra casa. Tem jeito, Márcio? Perfeito. Traz aqui, vocês vão avaliar direitinho? Exatamente, vem aqui, traz seu carro, vamos fazer a melhor avaliação possível, ou um zero, ou um usado, e ainda sai com dinheiro no bolso. Ó, que beleza. E aí, ó, taxa de juros de 1,99. Como eu te disse, carro a preço de custo. O Palio X é um bom exemplo disso. Você vai dar de entrada quanto? 990 reais. O restante você vai pagar em até 48 vezes, bem facilitado. Agora, já viu, né? Carro Fiat 0km, já deu pra sentir onde é que você vai encontrar com preço justo e bastante facilidade no pagamento. Agora, você que tá querendo também um carro semi-novo, qual é o carro que você tá procurando? Qual é a marca? Dá uma olhada, olha só, um showroom aqui pra você. Tem muitos carros mesmo, todos com garantia, carro revisado, tá? Dá uma olhada quantos a gente separou aqui, tem nove, né? Vamos começar então falando da Paraty, que tá super bonita essa Paraty, hein? Essa é um, é a CL, né? CL 1.6. Que ano é? 97. Capricha. 14.590 reais. Agora, detalhe, peraí, gente, ó, eu não posso chorar, tá? Não vou nem chorar, tô proibidíssima de chorar. Fizeram assim, enxugamos tudo, não dá pra tirar mais nada, então não tem como chorar. Tá, no limite. Mas, liga pra mim, quem sabe a gente, vamos negociar, vem pra cá, trazer pra usar. Qual que é o telefone aqui, então? 5, 5, 8, 9, 6, 3, 3, 9. Tá bom, nem 90 reaisinho isso aqui não dá pra tirar? Vem pra cá, me liga. Então dá uma ligada. Palio, esse aqui é o 16 também, 16 óculos, esse? Não, esse é um Palio 1.6. Ah, 1.6, tá 16 aqui, ano dele. 98. Quanto você vai fazer, capricha? 13.990 reais. Não dá pra tirar 90 reais pelo menos, Márcio? Me liga. Liga, gente, dá uma ligada pra cá, ele chugou mesmo, viu? O Alfa, esse qual é? Essa é uma Alfa, 164, 12 válvulas. Ano? De ano 94, esse carro é completo, com couro e teto solar. Vou fazer nesse carro, pra esse final de semana, 19.590 reais. 19.590 reais, que é o Peugeot que tá aí do lado também, ano 95. Tá bonito, hein? Por quanto você vai fazer? Exatamente. Esse aqui, pra você sempre sonhou em ter um carro importado, sua hora já chegou. Esse carro, vou fazer 9.990 reais. Nossa, o preço tá legal, hein? Dá uma olhada no Escort, esse é o XR3, ano dele 93, por quanto você vai fazer? 9.290 reais. 9.290, e tem o Golf também, 97, que tá lindão, hein? Quanto vai sair? 16.290 reais. Ano 97, Vectra CD, ano 98, por 28.590, é isso, né? Exatamente. E o Palio? Esse é um Palio 16 válvulas, completo, menos o ar-condicionado, pra 12.690. 12.690, eu não posso chorar em nada, tá, gente? Aqui eu tô proibidíssima mesmo. Tipo SLX 2.0, ano 95, por? 9.990. Esse carro é completo com ar-condicionado. Então faz o seguinte, dá uma passada aqui, liga, vem fazer um excelente negócio, traz o seu carro que eles vão avaliar direitinho também. Na Avenida Indianópolis, número 2200, o telefone tá aí no seu vídeo, é o 5589-6339-CORTA. Vem.